DJ Pequeno, MPC Puta que pariu, cara Pega, 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 pega Eis carente me ligando, na recaída eu não vou perdoar Vai pro QG, vou botar pra mamar, ela de 4 eu vou amassar Só catu cada porrada na tcheca, só na minha peça pra ela gozar Só catu cada porrada na tcheca, só na minha peça pra ela gozar Só catu cada porrada na tcheca, só na minha peça pra ela gozar É que ex é sempre ex, sempre como outra vez Sempre que ela me liga, cê quebra, cê te replay Sempre que tô tá carente, eu tô lá pra catucar Cato, 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 c Quando o mel é bom, a abelha sempre vota Eu vou te levar pro beco só pra te tacar piroca Eu vou te levar pro beco só pra te tacar piroca Liga na recaída carente, sozinha na madrugada Fica louca pra sentar e se quer minha pica Ela nunca complica, sempre vem soltinha pra facilitar Ex é ex, eu tô nem vendo o gato Cula dentro até ela gozar Ex é ex, eu tô nem vendo o gato Cula dentro até ela gozar Cula dentro até ela gozar Ex é ex, eu tô nem vendo o gato Cula dentro até ela gozar Cula dentro até ela gozar Ex é ex, eu tô nem vendo o gato Cula dentro até ela gozar